Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o Moraes, que iniciou o julgamento das pessoas que depredaram lá a Praça dos Três Poderes, o grande ataque golpista do dia 8 de janeiro. E o mais curioso, ele colocou o nome de um monte de deputados, inclusive dois filhos de Bolsonaro nessa história toda. Tá mais do que na cara. O fato dele ter feito isso ontem é uma resposta a CPMI do dia 8 de janeiro. O que eu tô entendendo é isso. O STF já percebeu que o Lula vai perder essa parada, que a CPMI vai ser colocada lá no Congresso, e ele tá querendo punir deputados que tenham ligação com a direita justamente por conta disso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gertrudes, Pachecovarde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O Moraes indicou que políticos da direita podem ser responsabilizados pelo 8 de janeiro. Segundo ele leu lá na decisão dele, que foi a decisão que abriu o processo, que aceitou a denúncia contra os primeiros 10 acusados de fazer parte do ataque golpista, ele teria dito ser evidente a ligação de deputados com invasões e acampamento do dia 8 de janeiro. Vamos entender essa história aqui porque tem mais coisa nisso daí. Vamos relembrar o que aconteceu naquela época. Estavam havendo acampamentos na porta de quartéis em vários lugares do Brasil. Em um desses acampamentos, particularmente o Lauro de Brasília, é onde aparentemente originou o planejamento desses ataques lá na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. E nesse ataque que aconteceu lá em Brasília, alguns parlamentares foram sim, eles estavam lá. Principalmente esses que estão aqui. Por exemplo, a Wayampi postou a seguinte frase no Instagram, né? Povo toma a esplanada dos ministérios nesse domingo. Tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. E mostrou vídeos lá da manifestação. Você pode dizer que ela quis dizer tomar o poder no sentido de mostrar sua força, de deixar o seu ponto claro e coisa e tal. Mas é inegável que você pode entender essa frase como um golpe. Tomou o poder. Outro foi o André Fernandes, que anunciou a ocorrência antes da manifestação, que haverá um ato contra o governo Lula. Até aqui não tem nada de errado. É, não vi isso daqui como nada de errado, não. Ele falou que acontecerá na Praça dos Três Poderes o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá. Mas, ele não falou nada sobre golpe. Então, não sei. Mas, enfim. A outra foi a Clarissa Tércio. Acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo o povo está aqui em cima. Isso vai ficar para a história dos meus netos e dos meus bisnetos. De novo. E isso é outra coisa que eu falo também. O pessoal adora dizer Ah, não, foram todos infiltrados que fizeram isso. Só infiltrado que fez isso daí. Eu não sei, não. Pode ser que existissem alguns infiltrados no meio do pessoal? Pode ser que existissem. Eu não vi prova nenhuma disso. Pode ser que existissem? Pode ser que existissem. Agora, tinha gente que não é infiltrado. Deputados do PL. E o que está dizendo aqui, de novo. Tudo bem, você pode dizer que aqui acabamos de tomar o poder. Era uma forma de extravasar a raiva de dizer, mostrar o ponto do que eles estavam fazendo ali. Mas você pode entender também como sendo uma tentativa de golpe. Literalmente, ela está dizendo que acabamos de tomar o poder. É uma coisa preocupante isso. Esses deputados aqui estão numa situação bastante complicada por essas frases aqui. Por mais que eu entenda que essas frases não foram ditas no sentido de tentar um golpe de Estado efetivamente, fica fácil implicar eles por isso. Tem outra aqui que é Gilberto Silva, que diz que o povo não aguenta mais ser estrangulado porque deveria ser o guardião da Constituição. Eu acho que... É... Aqui eu não vejo porque ele seria... Também não está falando de golpe aqui, né? Ou seja, repara que tem cada um falando uma coisa aqui. Tem que ser justamente individualizar cada conduta aqui e entender exatamente o que cada um fez. Agora, o curioso dessa história é que nenhum desses aqui era de fato deputado naquele momento. Eles tinham sido eleitos deputados na eleição, eles iriam assumir a cadeira de deputado em fevereiro, mas naquele momento, no dia 8 de janeiro, eles não eram deputados ainda. Então, o curioso é o seguinte, porque... Sabe por que o Alexandre de Moraes colocou isso daqui? Por dois motivos. O primeiro deles é técnico. Essas são... Esses dez primeiros denunciados pelos atos, né? Nenhum deles tem foro privilegiado. Então, por que eles estão sendo julgados no STF? Eles deveriam ser julgados na primeira instância, né? Como é com qualquer pessoa que cometa um crime. Qualquer pessoa que comete crime é julgado na primeira instância. Se perder ali, pode ser... Pode pedir recurso para a segunda instância e por aí vai. Por que eles estão sendo julgados direto no STF? Então, isso é que foi o primeiro motivo para ele ter incluso esses políticos. Para dizer que os políticos têm foro privilegiado. Então, a gente vai botar esses políticos todos aqui. Agora, pronto. Como tem conexão com o crime de gente que tem foro privilegiado, sobe tudo para o STF. Isso é muito ruim para essas pessoas, tá? Porque pode parecer que ser julgado pelo STF é bom, mas na prática não é, não. Então, a não ser que o STF queira te defender, né? O que não é o caso. Se você é acusado na primeira instância, você pode recorrer à segunda instância. Pode recorrer ao STJ. Pode recorrer um monte de coisa. Tem um monte de recursos que você pode fazer nesse meio tempo aqui. Então, essas ações tendem a levar muito tempo. Tendem a se arrastar muito. Você tem muita possibilidade de recurso, de provar sua inocência e coisa e tal. Então, se você já começa no STF, você não tem muita alternativa. Vai ser o pessoal do STF que vai te julgar e o recurso é para o plenário do STF. Ou seja, praticamente não tem recurso, né? É uma situação complicada para esse pessoal. Então, o primeiro problema foi esse. Foi técnico. Ele tinha que arrumar uma justificativa para julgar essas pessoas do dia 8 de janeiro no STF. Então, ele botou os deputados junto lá. Apesar de que, como eu falei, os deputados que você tem, ele falou aqui, tem evidente ligação de deputados com as invasões. De fato, se você olhar esses deputados aqui, que postaram imagem deles lá no dia na invasão, é, tem evidente ligação de fato. Agora, esses caras não eram deputados ainda quando isso aconteceu. Aí vai entrar toda uma discussão aí do foro privilegiado, abraça fatos que aconteceram antes da pessoa se tornar deputado ou não abraça, se o que importa é o dia da denúncia. Enfim, aí vem uma discussão técnica aí, mas é o STF que decide essas discussões técnicas de qualquer forma. Então, não muda nada, né? Então, esse é o primeiro motivo. Mas não é só esse o motivo. Outro motivo também é que o governo está muito preocupado com a CPMI do dia 8 de janeiro. Eles não querem a CPMI do dia 8 de janeiro porque, como a gente já viu, tem um monte de informação que está, assim, altamente questionável nessa história toda aí, altamente problemática nessa história toda aí. As imagens que foram liberadas pela CNN mostram ali o pessoal do GSI. Não dá pra saber se eles estavam efetivamente ajudando ou só querendo que as pessoas saíssem, enfim. Não dá pra entender ainda, só com a imagem, o que aconteceu. Mas dá pra ver que tem um monte de coisa comprometedora ali que pode ser preocupante pro governo nessa CPMI do dia 8 de janeiro, né? Enfim, isso daqui também foi uma resposta disso. O pessoal falando assim, ah, vocês aí da oposição, bolsonaristas, estão querendo essa CPMI pra bater no governo? A gente também tem armas pra bater com vocês com essa CPMI do dia 8 de janeiro, né? E daí botou aqui o nome, cadê? Tem o nome das pessoas aqui, dos deputados, peraí. É aqueles três que a gente falou. E aí tem também a Coronel Fernanda, Cabo Gilberto Silva, General Girão, Cabo Júnior Amaral. Aí isso daqui a gente não sabe se estavam lá, qual foi a lógica de dizer que eles estavam ligados a esse atentado, né? Aí só vendo qual é o processo, isso é muito difícil de fazer. E colocaram também os filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro nessa história toda. O senador Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, além do próprio Bolsonaro, que também tá sendo colocado como um possível instigador dessa coisa toda, né? É aquilo que eu falo pra vocês. Eu não acredito que tenha ligação do Bolsonaro com isso daí, mas que eles vão forçar a barra pra ter isso daí, meu amigo, vão sim. Estão fazendo com o Anderson Torres, estão mantendo o pobre coitado preso, estão querendo que ele fale alguma coisa, vão tentar apertar o Bolsonaro pra tentar obter alguma ligação dele com esse negócio do dia 8 de janeiro, porque eles sabem que é a única maneira de conseguir uma inelegibilidade fácil pro Bolsonaro. Qualquer outra alternativa ia ser complicada, ia ser muito questionável a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Vamos ver pra onde é que caminha isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.